Veja se você já ouviu essa história antes, você pensa em chipar o seu carro, escolhe uma das inúmeras empresas que tem na sua região faz aquela seleção durante semanas dos melhores componentes que estão disponíveis aí na internet para o seu carro instala tudo, sobe um mapa de prateleira e de repente algo não dá certo o carro acende luz de injeção, falha ou corta a potência ou simplesmente a potência não vem e agora, aonde está o problema? o problema está no mapa que foi instalado no carro? o problema está no seu carro, em algum dos componentes que foram instalados ou os que estão lá dentro? ou o problema está na sua cabeça? ultimamente a gente vem notando uma crescente demanda em um dos serviços que nós prestamos aqui na avant-garde performance maintenance, que é o serviço de consultoria de remaps então o que a gente vai fazer nesse vídeo é abordar um pouco mais da amplitude desse serviço abordando alguns casos práticos e mostrando como que a gente recebe o carro que tipo de solução a gente deu e o resultado final também mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, talvez você não conheça a avant-garde a avant-garde é uma oficina completa, especializada em preparação e manutenção de importados então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere agora se inscrever no nosso canal e ativar as notificações e não esquece da curtida, mais curtidas significam mais vídeos como este vem com a gente vamos para o primeiro estudo de caso CLA45, essa daqui é 2018 o motor já é um pouco mais antigo, é aquele M113, o 2.0 com o turbão original de fábrica que é enorme essa turbina e o que a gente tem aqui o cliente comprou o carro recentemente fez um pré-compra, não apareceu nada na revisão que ele fez não fez com a gente e também instalou lá um kit padaria um remap na central um filtro e um downpipe e aí o carro começa a falhar quando você está acelerando em plena carga é uma falha intermitente mas dá umas cabeçadas e umas pipocadas no escapamento dá uma olhada no vídeo que grava exatamente o sintoma inicial de quando esse carro entrou aqui esse tipo de sintoma a gente já viu antes no M113 principalmente depois que a gente sobe remap mas também já vimos em carro original e aí eu pergunto o problema específico desse estudo de caso aqui estava onde? no mapa, no motor ou no conceito do projeto ele está no motor nesse caso aqui o que acontece é quando a gente sobe o mapa uma deficiência de um dos componentes aqui do motor fica mais evidente se você está com o mapa original ela não aparece você sobe o mapa essa deficiência aparece certo? no caso aqui desse caso o sistema de ignição estava fraco quando a gente sobe potência a gente aumenta a pressão de câmera e a gente tem que ter uma potência maior do sistema de ignição para vencer e produzir a faísca a gente já mostrou isso lá no vídeo do Aston Martin certo? então aqui o que a gente fez foi inicialmente fazer a substituição do sistema de ignição feito a substituição do sistema de ignição o carro ficou deste jeito do S3 do S3 do S4 do S3 doch que está bom do S6 que está pro que está Bom, mas a história desse carro especificamente não para por aí. Depois que a gente fez as aferições, aferiu potência, o mapa estava com uma filosofia ok, tinha bastante pressão ainda, deixando por volta de 0.2, do que a gente costuma explorar de um estágio 2 aqui, um combustível safe, temperatura safe, certo? A gente sai para dar a volta com esse carro para entregar, é um processo frequente que a gente faz aqui, depois de feito um serviço de manutenção, e a gente nota que o carro cada vez mais vem perdendo pressão de turbina. A pressão de turbina vem desaparecendo, mas não acende também nenhuma luz de injeção e o carro simplesmente fica fraco. E agora, o problema está no mapa ou está no motor? Bom, nesse caso, apareceu um segundo problema, também frequente desse motor, na verdade frequente em vários motores turbo dessa época, que era o derretimento da válvula DV, da válvula de prioridade. Se a gente perceber aqui, essa válvula que faz o controle ali de trim, da parte de pressão, o alívio de pressão, e também trabalha na parte de boost controller desse carro, estava com o Enem, vocês viram aqui, chamuscada. Ainda no mapa que esse carro veio para cá, a gente teve a falha desta válvula. O carro não pipocava, ele simplesmente não tinha mais pressão. Um diagnóstico que deu bastante trabalho pelo fato desse problema ter acontecido durante os testes, o carro mudar completamente de comportamento, de sintoma, e uma coisa que a gente foi detectar depois, certo? Então, isso exemplifica a natureza da complexidade que é trabalhar com preparação desses carros. Problemas resolvidos. O carro está redondo e bora para o próximo. Bom, vamos para o segundo estudo de caso aqui. Primeiro, dá uma olhada nesse exemplar. Uma M6 Grand Coupé LCI Individual. Nada mal. Nada mal mesmo. Bom, a gente recebe esse carro lá de Curitiba, com uma reclamação muito parecida com o que a gente já vem escutando há muito tempo, para esse tipo de motor, o S63 aqui que está equipando o carro. Bom, qual que é o problema aqui? Kit padaria básico, downpipe, intake e um mapa, e da primeira vez que ele instalou isso lá na região, o carro apresentava intermitentemente algum tipo de falha. Quando ele estava acelerando lá na rodovia, em marchas mais longas, às vezes o carro dava uma falha, uma cabeçada, enfim, tipo de problema bem legal de resolver. Voltou para o lugar onde ele fez, o pessoal subiu um mapa mais fraco, e aí o carro, aparentemente, parou de apresentar os problemas. Ok, aí eu pergunto, está no mapa, está no carro, ou o problema é outro problema? Bom, vamos falar do temperamental S63, o motor que equipa esse carro. Bom, aqui embaixo do capô nós temos ele, o famoso S63, V8 biturbo da marca aqui na sua geração 1.5. Só de bater o olho a gente já vê algumas mudanças aqui, e isso em si já pode significar algum tipo de problema no carro, sem a gente saber. Por exemplo, esses intakes aqui. Os intakes da FE são bons intakes, ok? Eles são bem desenvolvidos, mas o fato deles estarem trabalhando aqui no próprio MAF, o que a gente nota é, após a gente instalar esse intake, o carro, na parte de correção de combustível, já trabalha fora de parâmetro, ele não trabalha nas margens que normalmente a gente vê todo o S63. Isso significa que esse intake pode fornecer, sim, um pouco mais de fluxo, ele pode tirar um gargalo, uma restrição do carro, mas ele altera o modo de funcionamento do motor. E em alguns casos, dependendo do setup que a gente tem, não necessariamente neste carro, ok? Neste projeto, mas em outros projetos, a gente vê muitos casos parecidos. O cara vai lá, escolhe o intake no Google, lá na internet, monta, monta tudo junto e vê o que acontece. E geralmente não dá muito certo. Bom, temos que considerar isso na programação desse carro, mas aqui a gente está falando de S63. S63 é um motor extremamente temperamental, sensível para combustível, sensível para programação, ele trabalha com margens, se você vir explorar tudo do motor, você pode entrar em zonas que o motor fica instável, ou realmente já entra nessas falhas, e são vários fatores para a gente considerar em termos de base. O motor, ele também apresenta uns problemas de fábrica em algum dos setores aqui, principalmente injeção e ignição, e se a gente não tiver redondo ali, a gente não vai conseguir fazer nada aqui, né? Então a gente primeiro precisa estabelecer essa base, deixar ela redonda, e aí depois pensar em que tipo de programação a gente vai fazer, que tipo de setup esse carro tem em termos de peça, aonde ele vai ser usado, com qual combustível. O que a gente fez aqui foi preparar essa base. O que a gente notou neste caso, é que o sistema de injeção não estava perfeito. Bom, então aqui são, esses são os injetores desse carro, e o que a gente fez aqui foi feito o upgrade. Então aqui são os oito injetores, a gente tinha alguns com problemas, e foi decidido no caso aqui fazer o upgrade para a versão atualizada, que resolve problemas frequentes que a gente tem aqui na parte desses injetores. O problema aqui é, existem hoje no mercado seis injetores diferentes, e só um vai resolver o problema desse carro. Só um das versões que a gente tem disponível no mercado vai resolver o problema desse carro. E acredito, a gente já trabalhou bastante no S63, nesses termos de injeção, compatibilidade, vazão e spray, e essa é uma das partes que geralmente a gente vê problemas aí no mercado. O pessoal identifica que há problemas nos injetores, mas às vezes não faz a substituição correta, e aí o tipo de problema que pode acontecer são de diversas naturezas. Enfim, trocamos os injetores, estamos com o motor redondo nessa parte de injeção, existem outros detalhes que a gente resolveu aqui também, que talvez a gente deixe para um outro vídeo, mas agora o motor está com a base boa. Agora a gente consegue testar algumas calibrações e ver como é que esse motor se comporta. E quando eu falo testar algumas calibrações, a gente realmente testou esse carro diversas vezes, diversas passagens no dinamômetro. Vamos dar uma olhada então nesses resultados. Bom, então vamos lá. M6, a gente recebe ela com aquele setup, fizemos as passagens, o carro não apresentou defeito. Estabilizado uma vez ali a parte de injeção, com a base pronta, o que a gente faz é, volta o carro para o original, tira as alterações que tem de software lá nas centrais do motor, e a gente começa a estudar as calibrações, começa a subir a potência e ver como é que o carro se comporta. Certo? Onde é que a gente chegou nisso daí? Primeiro a gente recebe o carro aqui, com essa curva de torque, o pico está aqui, 83, e por volta ali do 630 de roda, 625 mais ou menos, para a gente considerar a oscilação. O que a gente chegou? A gente conseguiu explorar nesse carro aqui, essa segunda curva. Então olha as duas diferenças que a gente tem nas curvas de torque dos dois motores. A gente sai de 83 para um pico de 89. Então a diferença de torque aqui em alguns pontos, chega a ser ali 7 kgf, vem empurrando legal até mais ou menos uns 5300, e aí depois perde um pouquinho de rendimento. Essa é a situação que a gente está soltando esse carro. Esse carro está estável, considerando o setup que ele está, o combustível que a gente está usando, e a calibração que a gente está soltando desse carro agora. Só que foram mais de 44 testes. Tudo isso daqui foram testes. E durante esses testes, a gente testou calibrações mais pesadas, mais ousadas, com mais pressão. Enfim, e ali a gente conseguiu, a gente tinha essa, na verdade, essa tendência aqui. Então veja essa nova calibração, é em verde agora, acima do 83, do 89, a gente já está falando aqui de 95. Então o carro vem carregando muito mais pressão. Ele vem avançando aqui em 3000, 4000, 5000 RPM, e aí, pum, começam as falhas. E isso foi repetido as passagens que o carro apresentava essas falhas. Então aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, enfim. As turbinas empurram mais, mas devido a outras limitações, o carro não fica estável. O que a gente fez é achar um meio termo, por volta ali dos 90 kgf, e 661 cv de roda. Nada mal. Isso daqui também foi depois que a gente terminou aqui as aferições, a gente foi para a rua e testou o carro em cenário de vida real, com o vento passando, com as temperaturas certas, enfim. E lá ele ficou estável nessa calibração. Vamos para o terceiro estudo de caso, que é esta maravilhosa C63 aqui, que está neste momento no dinamômetro, e neste momento em diagnóstico. Aqui a gente tem mais um caso bem especial. Vamos falar dele então. Então o nosso terceiro estudo de caso desse vídeo, é esta C63 com o nosso amado M177, esse V8 Biturbo. Diga-se de passagem, esse daqui foi um dos primeiros vídeos do canal, há anos atrás. Foi a C63, o primeiro M177 que a gente fez aqui. A gente tem um carinho muito especial para esse motor, porque esse motor é magnífico, é maravilhoso. E ainda aqui, numa versão aqui com pintura fosca, seria a Frozen Silver aqui da BMW. Eu esqueci como é que a Mercedes chama, mas enfim. E o que a gente tem aqui? Esse motor, ele é magnífico. Ele não é tão temperamental, quanto o S63. A gente tem bastante margens aqui, a gente simplesmente aperta as turbinas aqui, principalmente nessas versões, que são as menorzinhas. E o motor responde sempre muito bem, parte de alimentação super dimensionada. Enfim, já falamos muito do M177. O que a gente tem aqui? Mais um kit padaria. filtro e downpipe instalados aí no mercado. Não foi a gente que instalou. E um remap lá da central. E tudo certo. Na verdade, a parte de programação desses carros são basicamente iguais em todos os modelos. São poucas tabelas. Motor muito gostoso de trabalhar. Mas nesse caso específico, o cliente saiu para andar na rodovia. E aí nesse cenário, quando ele pisava, o carro acendia a luz de injeção, cortava, entrava em emergência. E a gente recebe esse carro para diagnóstico. Também o pessoal já tentou diagnosticar aonde ele tinha feito o projeto. E aí eu pergunto, aonde está o problema? Está no mapa? Está no motor? Ou está em outro lugar? Bom, inicialmente a gente acha estranho isso no M177, tendo em vista o histórico super complacente, que é esse motor, quando a gente prepara ele. E a gente recebe esse carro com luz de injeção, algumas avarias registradas, avarias relacionadas à mistura de combustível, à gestão de torque até a ponto de motor. Coisas que não fazem sentido se você pensar nesse tipo de resultado, de erro, de comportamento. E o que a gente resolveu fazer aqui, na verdade, foi partir para o mapa original, sobe no dinamômetro e puxa o carro, vê se ele apresenta também alguma avaria relacionada à mistura de combustível ou até a ponto do motor, certo? E não achamos nada. O motor não apresentou nada disso, ele veio liso, assim como todos os outros M177 que a gente recebeu. E aí, em cima disso, conversando com o cliente, ele decidiu, poxa, vamos testar então a parte de programação aí de vocês. A gente trabalhou com agora, estamos ainda, na verdade, em diagnóstico aqui, a gente subiu uma versão bem básica, bem conservadora para esse remap e o carro vem normal, sem nenhum daqueles problemas que ele chegou por início. Está concluído que o problema é o mapa? Não, não está concluído. A gente ainda está fazendo diversos testes, a gente agora vai subir uma versão um pouquinho mais não conservadora e vamos ver como é que o carro se comporta. Depois disso, são várias passadas que a gente vai fazer e depois vamos também testar o cenário de rua, porque às vezes esse problema pode acontecer só na rua. Não, 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 não. Um pouquinho de números agora. Então o que a gente tem aí é um padaria estágio 2, downpipe, filtro e agora o nosso mapa, certo? O que a gente tem na primeira versão, naquela versão de entrada, a gente só explorando o carro para ver como é que ele se comporta, a gente tem ali os 84 e 514 de roda. Essa é a primeira versão que a gente subiu. Depois a gente vai dar uma apertadinha no carro, sobe um pouquinho mais de pressão, regula o ponto e a gente solta ali uns 10 cavalos e algumas áreas até 20 cavalos de roda, né? E os mesmos 84. Depois a gente sobe uma versão nada conservadora, dando uma apertada no carro mesmo. A gente saiu de 514 e foi para 533 e 86 de torque, aí por volta de uns 2 kg a força de ganhos aí. Então essa curva em cinza. E por último, a gente chegou a 540 de roda e 87. E a grande verdade aqui é se a gente continuasse a empurrar esse carro, ele continua entregando potência. A gente estava falando do M177. Mas, tendo em vista o perfil de uso desse carro, combustível, enfim, o dono não está preocupado para ganhar nenhuma competição, a gente não vai ter esse carro andando em arrancada, é mais uma coisa para uso do dia a dia. Os seus 540 de roda e 87 de torque estão ótimos, mas eu ainda vou dizer mais. A gente vai voltar um pouquinho mais, a gente vai voltar naquele intermediário ali, naquela segunda versão, porque ali o carro está bem safe. O que importa é, mesmo com os seus 540 e 87 de torque, o carro não apresentou nenhum defeito. Está apontando para um problema da programação que ele veio aqui. Mas a gente ainda tem que testar mais isso daí. Então vamos para a rua e vamos ver como o carro se comporta na rua também. E aí a gente chega naquela hora de entrar no autoban e botar à prova o trabalho. como deveria ser. Liso, sem falha, sem novidade. Vou testar mais um pouquinho. cara, que motor esse M177, e imaginar que a próxima C63 está vindo com 4 cilindros híbrida. Esse é o último dos V8. Que belo final, hein? Verdade seja dita. Bom, a ideia desse vídeo na verdade foi para mostrar um pouco desse trabalho um pouco mais aprofundado que a gente consegue fazer lá na Vanguard. Um trabalho cuja demanda está crescendo cada vez mais. A gente está recebendo vários projetos de outros estados, inclusive, vários problemas, várias pessoas ligando com dúvidas em relação seja coisa simples, a própria potência que o carro produz, a própria segurança do mapa. Às vezes o cara não tem nenhum problema de fato no carro, mas não se sabe, não se tem tanta informação em relação à filosofia de calibração, que foi feita naquele carro ou a questão do projeto em si, se aquilo está adequado para as peças que ele tem no carro, para o potencial do motor, para o perfil de uso do carro. Enfim, cada vez mais a gente está recebendo esse tipo de demanda e também a gente tem notado que está crescendo essa questão de consultoria de remap, às vezes com o carro já com problema, o primeiro preparador que tentou instalar as coisas no carro não conseguiu dar uma solução, mas ainda assim o cara quer o carro mais forte, sabe que o motor tem potencial, enfim, não quero falar mal de ninguém aqui, o que tem que ficar claro nesse vídeo é que isso é difícil, esse tipo de serviço é um serviço complexo, motores a combustão hoje são complexos e é um tipo de serviço que vai um pouco além daquele McDonald's, que você para, pede um número no balcão e vem lá aquele kit padaria, aquela refeição padronizada e às vezes, ou melhor, muitas vezes você quer aquele hambúrguer um pouco mais mal passado ou o lanche não é do tamanho da sua boca ou o lanche não vai saciar a sua fome, né? São alguns exemplos que a gente deu aqui e na verdade sem metáforos o que a gente está falando é às vezes o problema está na concepção do projeto, às vezes o motor tem um problema e aí toda a parte de manutenção da Vanguard é um diferencial que a gente oferece lá porque manutenção é na verdade a maior parte, o maior volume de serviços que a gente presta lá inclusive para carros a maior parte não são nem preparados então manutenções corriqueiras do sistema de injeção do sistema de controle de pressão do sistema de ignição vazamentos coisas que a gente faz corriqueiramente e muitas vezes nós estamos com um projeto o cara vai lá instala as modificações instala o software e aí aparece um problema e muitas vezes é um problema que já estava dormente no motor problemas de manutenção corriqueira daquela família de motores enfim é complexo certo? mas se a gente tiver paciência se a gente tiver tempo e uma visão um pouco mais abrangente das coisas a gente muitas vezes consegue afunilar isolar onde está o problema corrigir aquilo e depois volta atrás e começa o processo de preparação tendo uma boa base a gente consegue extrair mais potência com segurança e funcionando bem inclusive mas é importante entender que esse é um tipo de processo que às vezes demanda tempo demanda diversas passagens demanda esse tipo de teste muitas vezes a gente volta para a oficina porque a gente vê nos logs algum problema que a gente tem que corrigir ou um problema que pode acontecer enfim é complexo certo? mas dá para ficar bom e muitas das coisas aí que a gente vê de problemas frequentes desses motores muitas vezes tem solução só não tem solução para quando acaba o combustível aí tem que abastecer de novo ah, você já viu no YouTube lá sério mesmo? olha, eu estou gravando um aqui diz oi para a galera e aí pessoal beleza? está gravando o que? daqui uma semana deve estar lá no ar beleza? falou ai meu Deus que motor mano bom, então é isso senhores mais um desafio aqui mais um projeto bem testado também que a gente conclui agora esse pôr do sol maravilhoso esse ronco magnífico se você é novo aqui no canal considera agora se inscrever e ativar as notificações se você gosta de conteúdos diferenciados e técnicos sobre carros exclusivos como esse não esquece de deixar a curtida porque ela é importante para a gente continuar postando e gravando vídeos do nosso dia a dia como esse daqui que dá bastante trabalho mas mais curtidas significam mais vídeos para o canal esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Avangard filé eu sou o Guilherme Tchau, tchau.